A maior rede de shopping centers do Brasil fechou uma parceria com a empresa que fabrica equipamentos para a compra e venda de bitcoins, que são moedas virtuais com grande valor de mercado. O objetivo é espalhar máquinas pelos centros comerciais para que o público possa ter acesso e adquirir as criptomoedas. A forma como você realiza a compra de um produto com as moedas virtuais é semelhante ao modo com o qual você faz pagamentos normalmente. Algumas lojas aceitam o pagamento direto de suas criptomoedas que estão na carteira virtual. Outras lojas utilizam um serviço intermediador antes da realização da compra. Você ainda pode adquirir um cartão pré-pago recarregável. A vantagem de se obter um cartão com as criptomoedas é facilitar o acesso, uma vez que é possível você utilizar o cartão em uma loja física igual a experiência que você tem com os cartões tradicionais. Pelo menos oito cidades brasileiras serão contempladas com as novas máquinas. São Paulo, Rio de Janeiro, Piracicaba, Barueri, Niterói, Goiânia e Vila Velha. O shopping de São Bernardo do Campo na cidade da Grande São Paulo já recebeu equipamento. O primeiro local no Rio de Janeiro a receber as máquinas de bitcoins será o shopping Tijuca, localizado na zona norte da cidade. Outras informações você vê dentro da nossa programação. Rodrigo Gomes para o Plantão Boletim TV Universo.